Vai lá, vai lá, vai lá, sem tomar chuva, atenção a todos, ir de volta da padaria, sem tomar chuva. Você vai subir também ou você tá de caminhonete? Não, eu deixei a gente que não vai subir também. Obrigado, até mais. Tchau, Sandra. Tchau. Tudo de bom, viu? Obrigado pela companhia. Tchau, você, desculpa. Acabou.